Um especialista em estatística de uma equipa de basquetebol registrou os pontos de todos os 12 jogadores da equipa num jogo. Depois elaborou um diagrama de caulo e folhas para apresentar os dados. É uma forma específica de apresentar os dados. Quantos pontos é que a equipa marcou? Quando olhamos para esta tabela, parece difícil de compreender. Na coluna do caulo temos 0, 1 e 2. Na coluna das folhas temos todos estes algarismos. Mas como é que isto se relaciona com o número de pontos marcados por cada jogador? Para interpretar um diagrama de caulo e folhas, as folhas contêm, bem, pelo menos de acordo com o que este especialista fez, as folhas contêm o algarismo mais pequeno, o algarismo das unidades, ou o número de pontos que cada jogador marcou. E a coluna do caulo contém o algarismo das dezenas. Habitualmente, a coluna das folhas corresponde ao algarismo mais à direita, ou o algarismo das unidades. E a coluna do caulo corresponde aos outros algarismos. Isto é útil porque nos dá uma distribuição dos pontos que cada jogador marcou. A maioria dos jogadores marcou um total de pontos que começa com um zero. Alguns marcaram um total que começa com um, e apenas um marcou um total que começa com um dois. Marcou 20 pontos. Vamos agora escrever estes dados de uma forma a que estejas mais habituado. Vou escrever os zeros a roxo. Há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores com zero como primeiro algarismo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Escrevi sete zeros. Este jogador também tem um zero na casa das unidades. Este jogador, vou tentar ir mudando cores, este jogador também tem um zero na casa das unidades. Este jogador tem um dois na casa das unidades. Marcou um total de dois pontos. Este jogador, vou usar o cor de laranja, este jogador tem quatro na casa das unidades. Este jogador tem sete na casa das unidades. Este jogador também tem sete na casa das unidades. E este, já usei as cores quase todas, este jogador tem nove na casa das unidades. Isto significa que temos um jogador com zero pontos. Zero, dois, quatro, sete, sete e nove, como podes ver. É um pouco absurdo dizer que o zero é um algarismo das dezenas. Podemos pôr um espaço em branco, mas este zero diz-nos que não atingiram a casa das dezenas. Estes são os pontos marcados por sete dos jogadores. Agora vamos para a linha seguinte deste diagrama de caulo e folhas. Aqui todos os algarismos começam, ou todos os totais de pontos por cada jogador, começam com um um. Temos quatro jogadores. Um, um, um e um. E depois este jogador tem um na casa das unidades. Na casa das unidades tem um um. Este jogador, isto representa onze. Um na casa das dezenas e um na casa das unidades. Este jogador aqui também marcou onze pontos. Um na casa das dezenas e um na casa das unidades. Este jogador, vou usar o cor de laranja, este jogador tem um três na casa das unidades. Ele marcou treze pontos. Um na casa das dezenas e três na casa das unidades. Treze pontos. Agora vou usar o roxo. Este jogador tem oito na casa das unidades. Ele ou ela marcou 18 pontos, 1 na casa das dezenas e 8 na casa das unidades, 18 pontos. E, finalmente, temos este jogador que tem 2, na casa das dezenas tem um 2 e na casa das unidades tem um 0. Um 0. Vou usar aqui o amarelo. É um 0. Ele ou ela marcou 20 pontos. Olhando para este diagrama de caulo e folhas, conseguimos saber o número de pontos marcados por cada jogador. Mais uma vez, isso é útil porque vemos quantos jogadores marcaram entre 0 e 9 pontos, incluindo 9 pontos, quantos marcaram entre 10 e 19 pontos e quantos marcaram 20 pontos ou mais. Temos aqui a distribuição. Vamos responder à pergunta que nos fazem. Quantos pontos é que a equipa marcou? Só temos de adicionar todos estes números. Temos de adicionar, vou começar pelo maior, 20 mais 18 mais 13 mais 11 mais 11. 3, 11, 11, mais 9, mais 7, mais 7 outra vez, mais 4, mais 2. Será que fiz isto bem? Temos 2, 11, 1, 9, 2, 7, 1, 4, 1, 2. E estes dois jogadores não marcaram pontos. Vamos adicionar isto tudo. Vamos somá-los todos. Então, 0 mais 8 é igual a 8, mais 3 é igual a 11, mais 1 é igual a 12, mais 1 é igual a 13, mais 9 é igual a 22, mais 7 é igual a 27, 34, 38, 30 e 40. Isto é igual a 40. Vou fazer isto mais uma vez. 8, 11, 12, 13, 22, 29 e depois 36, 40 e 42. Ah, acho que me enganei aqui mesmo. Deixem-me fazer isto mais uma vez. Esta é a parte mais difícil, adicionar isto tudo. Vou fazer isto mais uma vez. Vou falando à medida que for semana. 0, 8, mais 3 é 11, 12, 13, 22, 29, 36, 40 e 42. Ainda bem que verifiquei isto. Tinha-me enganado da primeira vez. 4 mais 2 é igual a 6, 7, 8, 9, 10. Obtemos 102 pontos. A equipa marcou um total de 102 pontos. A equipa marcou um total de 102 pontos. A CIDADE NO BRASIL